Se programou tudo certinho, se organizou tudo direitinho, sempre deu tudo certo, mas talvez agora você está dizendo, Adriel, na minha casa está faltando alegria, Adriel, está faltando vinho na minha casa, Adriel, alguma coisa está me faltando, mas eu quero te dizer algo nesta noite, você veio ao lugar certo, aonde tem Jesus, e Jesus está pronto para preencher o vazio na sua casa, entre nisso e pode glorificar o nome do Senhor.